Antes de abrir a janela, a gente fala abrir a janela para o mundo, se comunicar com o resto do mundo, a empresa precisa fazer a limpeza interna, ela precisa preparar a casa. É preciso que os seus executivos e colaboradores tenham essa informação antes do mundo exterior. Então, em primeiro lugar, a comunicação interna. A empresa precisa se habituar a divulgar para o seu público interno informações que ela quer passar depois para o seu público-alvo, para o seu público exterior. Então, começa em casa, chamada lição de casa. Eu tenho uma lição de marketing que diz o seguinte, são os três pontos fundamentais do marketing. A empresa precisa ter produto, ela está fabricando uma caneta, ela tem aquela caneta. Ela precisa ter preço, quanto custa essa caneta, ela precisa ter ponto de venda, onde o consumidor pode encontrar essa caneta, e ela precisa ter comunicação, ela precisa ter divulgação. Se a empresa tem o produto, tem o ponto de venda, tem o preço, mas não comunica que o produto existe, o produto simplesmente não existe. Então, comunicação hoje, ela tem que ser fundamental, ela é estratégica para a empresa. Já foi o tempo que a gente passava na rua, em frente a uma quitanda, e via lá uma fruta nova, que aquele quitandeiro trouxe. Hoje em dia, se você não divulga isso, ninguém vai ficar sabendo. Se ninguém sabe, ninguém compra. Então, a comunicação nas empresas, ela é absolutamente estratégica. Até para contrapor as informações contrárias. A gente diz, se você não conta as suas vitórias, o teu concorrente pode contar as suas derrotas, que é muito pior. O porta-voz, em praticamente todas as circunstâncias, ele tem que ser treinado. Então, a gente escolhe o porta-voz. Normalmente, o porta-voz é o presidente da empresa, é o superintendente, é o diretor executivo. Já houve casos, no passado, de nós recusarmos um presidente da empresa como porta-voz. Quer dizer, recusarmos no bom sentido. Orientamos a empresa de que ele não era o melhor porta-voz naquele momento. Ele precisava ser treinado e, no momento seguinte, ele poderia ser o porta-voz. Então, a empresa escolheu uma outra pessoa que era mais comunicativa, mais simpática. Porque o porta-voz, além de ser simpático e comunicativo, ele tem que passar verdade. Ele tem que ser uma pessoa aceita, por quem está lendo ou está vendo na televisão. Então, ele tem que ter algumas qualidades mais ou menos natas. O maior erro sempre é achar que sabe tudo, é achar que está preparado. As grandes empresas, além de fazer media training, elas fazem um reforço anual, uma renovação, até porque alguns executivos entram e saem da empresa. Ela está sempre tendo que renovar. E, principalmente, porque a imprensa também evolui. Hoje, nós temos as mídias sociais, que no passado isso não existia. O executivo era preparado para falar com rádio, TV e mídia impressa, jornais e revistas. Hoje, o executivo tem que estar preparado para falar com sites, com blogs, com responder Facebook, Twitter e etc. Então, ele precisa se renovar. O principal contato de qualquer empresa com o mundo exterior é a janela, é o vidro. Então, é a transparência. Então, a empresa precisa procurar sempre ser o mais transparente possível. Quando o assunto é delicado ou estratégico, ela pode se negar a dar aquele número. Mas, se ela for transparente e verdadeira, dificilmente ela vai enfrentar uma crise. Se acontecer um acidente, acidentes acontecem com todo mundo. Ela precisa, em primeiro lugar, provar que ela não teve grande culpa. Ou então, que o caminhão tombou, mas ele estava com a manutenção em dia, que os freios estavam corretos, que o motorista estava treinado. Isso é importante. Infelizmente, aconteceu o acidente. Ela tem que lamentar, primeiramente, se houve alguma vítima, se houve algum dano para alguém, lamentar, ressarcir os danos imediatamente e tomar medidas para que isso não aconteça mais. Ou seja, aprender com a crise. Por isso que a gente diz que a empresa tem que sair melhor do que quando entrou numa crise. No Media Training, também, a gente mostra para o executivo quem é o jornalista, quem é o jornal, quem é a publicação. Então, se você vai falar para uma TV, é um assunto rapidinho. Então, a mensagem tem que ser super condensada, tem que ser super certeira. Se você vai falar para uma publicação especializada, você tem condições de dialogar mais, com mais tempo, com mais tranquilidade. Informação reduz incertezas. Então, se você comunica bem, você está reduzindo incerteza no seu público-alvo, no seu cliente. Então, é importante comunicar por isso. Se o teu cliente tem uma dúvida sobre o seu produto e você não comunicou adequadamente, ele vai permanecer com essa dúvida a vida inteira ou vai abandonar seu produto, seu serviço. Então, a comunicação reduz incertezas. Essa é a mensagem chave.